É isso aí, turma boa. Beleza? Bom dia. Estamos por cá em Craíbas. Hoje é a última feira do ano, dia 30 de dezembro de 2023. Deixar um forte abraço para toda a turma boa que nos assiste. Nosso feliz ano novo a todos vocês. Que Deus abençoe a cada um grandemente. Nós estamos por cá na Feira do Fundo, na nossa querida Craíbas. Um abraço ao meu amigo Marcão, da Hotnet. Ele deseja a todos os clientes e amigos um feliz ano novo, repleto de paz, saúde e felicidade. Cido da Areia, Flávio da Areia, isso mesmo, Flávio da Areia, lá no Novo Rio. Desejo a todos os clientes e amigos um feliz ano novo, certo? E a equipe só vive uma vez também. Cuida. O canal Arte e a Vida na roça. Vamos dar uma vota aí aqui. Moacir Veículos em Arapiraca. Chama na bota e puxa no rabo do boi. E é isso aí, turma boa. Nós estamos por cá na Feira do Fundo. Aqui na nossa querida Craíbas, certo? Hoje pouco fumo, agora com uma qualidade muito boa. Olha aqui. Quanto é essa fumada aqui, Ronzinho? 30 contos, 30 reais. Olha aí, ó. É, mudou a história. Mudou a história. Olha. Fumada boa, medonha. Tá vendo aí, ó? Um bom de verdadeiro, irmãozinho. Primeiro. Você já olhou ali umas bolinhas aqui em um reboque, ele acaba cobrando 29 reais? Boa. Olha. 25. Olha. Cobrando 25 reais. Certo. É isso aí. Bom dia de 29. Bom dia, seu Vanjo. Tudo bem? Seu Vanjo, a lanterna tá ligada do carro, viu? É. Isso. Vai descarregar a bateria. Olha pra cá. Uma fumada boa. Quanto aqui, seu Vanjo? Rapaz, você só quer pagar 25. Só quer pagar 25. Também não dá, né? É. Fica difícil. Fica difícil. Olha aí, ó. Fumada boa, danada. Bora Edmundo Estevam. Cabavé topado. Um forte abraço. Seu Vanjo tá por cá. Seu Assis de O Adubo. Lá na Canafista. A feira mudou pra quinta, não foi? Não, mas ela vai botar. É. Eu ia pra lá, rapaz. Aí quando o menino foi de sá, a feira foi ontem. Não diga isso, não. Ela mudou. É. Mas ela vai botar ao normal. Se Deus quiser. Sim. Olha aí, pessoal. Uma fumada boa. Topada. Mas o senhor vende de quanto aqui, seu Vanjo? 26, 27. Joia, joia. Seu Vanjo, muito obrigado. Feliz Ano Novo. Que Deus abençoe o senhor e todos. Lá na nossa querida Canafista. Olha aí, a última feira do ano. Eles acabam querendo virar de 30. Se Deus quiser. Olha. Agora, seu Zé. Olha aqui. Olha, Galego. Seu Zé tá na feira. Olha aí, ó. Fumada boa aqui, ó. Bastante fuma. Deixa o forte abraço pro meu amigo Nego Motos. Cido Perna de Pau. Caba, velho topado. Meu amigo Cido, lá na Lagoa Grande dos Basílios. Lá no supermercado. Mercadinho dele, rapaz. Top de verdade. Um abraço Cida a você e toda a sua família. Olha. Fumada boa, topada. Só fumo extra. Olha pra cá a qualidade da mercadoria. Bom dia, chefe. Bom dia, Alvaro. E aqui é quanto, Nego? Dino, 28. 28. Ejeitou algum preço? Eu trabalho todo de 26. 26. Tá perto de se entender. Mas ainda falta uma beirinha, né, não? Faltou uma coisinha. Na hora, meu irmão. Obrigado. Olha aí, pessoal. Fumo bom topado. Ali? Ali é 30 real ali. Olha, Zé. Primeira. Olha pra cá, uma ruta fumada boa aqui, ó. Agora só chega a capa. Opa, beleza? Quanto aqui, meu irmão? 30 real. De 28.50 já tem. Eu só dou de 29. Muito bem. Também a mercadoria é pra esse preço, né? É isso aí. É coisa boa. Certo? A gente vem logo aqui, ó. Olha a qualidade do fumo. Um fumo natural com uma pelagem muito bonita. 30 real aí. E tá certo ele, hein? Tem que vender de 30 que é pra valorizar. E já tem 29. Pra valorizar. Se Deus quiser. O bom é aqui, ó. Certo? Top de verdade. Sábado não foi vendido de 28 aqui solto? Porque hoje não vende de 30, né, não, irmão? É isso aí. Valeu, nego, velho. Obrigado. Valeu, obrigado, velho. Cuida, cuida. É isso aí, turma, pô. Uma bolinha de fumo aqui. Fala, galego. Manda essa bolinha. Olha aí, meu patrão. 15 reais. 15 reais. É pra vender de dinheiro igual coisa de praia, que a perna é curta. Chama. É, turma, bora. Agora o seu Luzemar Barbosa. Meu amigo Hudson Rolim. Acaba, velho, teu pato. Vou pular sapato marrom. Lá no Jaciobá, Santa Cruz, naquela região. Forte abraço. Olha. Feijoada e sila na tabela. Meu amigo Chivanildo. Cuida. Top de verdade. Olha aí, ó. Certo? Essa é a Feira do Fumo. Né, seu Assis de Oadubo? E a galera lá, Gene Ivan Santos, a galera lá do Buqueirão dos Pastoras. Certo? Um forte abraço a toda turma boa de lá. Sempre tá ligado no canal Arte a Vida na Roça. Com uma da boa aqui. Seu Silvirino, bom dia. Bom dia. A conta aqui, seu Silvirino. Aqui é 27 hoje. 27 reais. É uma conta feia, mas eu vou botar isso aí. É nada, mano. O Cavaleiro rejeitou de 28, só vende por 30. E tomara que venda por 30, que é para animar. Eu quis vender de 30 hoje, mas eu estou vendo que a filha está mole, né? É verdade. A última feira do ano, né? É. Mas tem muito o fumo, e o fumo que tem é bom, né? A mercadoria é boa. Olha aí. Extra de verdade. Joia, joia. Obrigado, Tassi Virino. É isso. É a joia. Silo com qualidade, é nosso amigo Júnior do Silo e adubo. Olha ele ali, ó. E aí, Júnior. Beleza? Top de verdade. Dando uma rotinha na feira. É isso aí, turma. Boa, olha para cá. Show de bola. A feira do fumo. Hoje, muito fumo bom, certo? Mercadoria topada. Deixar um forte abraço a toda a galera que faz parte do restaurante do Madeira. Lá na L220, em Arapiraca, ali próximo ao Pichilau. Top de verdade. Olha. Muito fumo. Muito fumo. Assim, em relação à véspera de feriado, a fumada é boa. Fala, sem terra. E aqui é quanto, Tegoi? Nós não podemos perder. R$ 27. R$ 27. De R$ 27,00 está vendendo. Olha, R$ 28,00 o cara, R$ 29,00 enjeitou ali umas bolinhas. E só quer vender de R$ 30,00. Ele vai vender, porque os caras já botaram R$ 29,00. Não, seis bolas. Seis bolas. Está ali naquela estrada ali. Olha. Eu quero aquele suco de R$ 30,00, que é para ajudar, né, não? É, para ajudar, sim. Para o pessoal se animar para plantar. Filmei eu aqui também. Olha aí, olha. Olha aí, olha. Olha aí, olha aí, olha lá em Minas. Vê sim. Vê sim, nós não em Minas, né? O senhor é o? O Buja. Olha aí, olha. Seu Buja aqui, olha. Acaba que nunca morreu, nem tem inveja de quem morre. Não tem inveja de quem morre, não. Aqui é mais ligeiro do que calando, correndo com medo de gato. Da hora, seu Buja. Um abraço. Tamo junto. Beleza, beleza. É isso aí, ó. E a Feira do Fumo está aqui, ó. Top de verdade. A fumada boa, pessoal. A fumada boa. Certo? Ó. Tem aquele suminho intermediário, mas é muito pouco. Muito pouco. Hoje, a feira, é assim, como a gente diz, em relação ao tempo, né? Véspera de feriado, amanhã já é a virada, certo? Aí os preços estão bons, certo? Até R$ 29,00. E a quantidade de fumada é menos, mas é com qualidade. Olha para cá. Sumada, arrumada toda, certo? E a Feira do Fumo, hoje, se encerra aqui nessa parte aqui, ó. Certo? Olha para cá. Uma ruta fumada boa aqui. Top de verdade. Eita, que hoje é a feira derradeira do ano, hoje. Ó, o homem da banca de fruta lá na canoa aí, ó. É, quem quiser fruta e melancia boa é lá na canoa. É, isso aí, ó. Top de verdade. E o Fumo, hoje, aqui, está freio demais, Alfredo. Ali, ajeitou de R$ 29,00, rapaz. Ali, no começo da feira. Tem cinco bolas lá no carro, ajeitou de R$ 29,00. Rapaz, hein? Topado. O Fumo é bom, não é dante. Olha ele. Jasvan, é teu esse, Jasvan? Opa. É do Milau. Isso lá. Eu já vendi o meu. Vendeu esse? Vendi a dele. R$ 29,00 ali, o cara enjeitou numa carradinha fechada. Está ali no começo da feira. Fumo é bom, não é nada. Está vendo aí, turma boa? É assim, ó. Esse aqui é de quanto à frente? Não sabe não. É de quanto, é? Esse aí é 27. 27. É isso aí, turma boa. É a feira do fumo em Craíba. As últimas feiras do ano. A derradeira feira do ano em 2023. É isso mesmo. Que vem um bom, um ano bom, maravilhoso para nós plantar fumo e vender bastante. É assim, ó. Chama na bota e puxa no rabo do boi. Bora ser o Berão. Toda turma boa que assiste o canal Arte e a Vida na Roça. A feira está pegada, certo? Pouco fumo, mas o pouco que tem, a grande maioria é fumo bom. Certo? Fumo bom. Ó aí. Canal Arte e a Vida na Roça. Na feira do fumo aqui de Craíbas. É isso aí, turma boa. É a feira do fumo, certo? Como vocês estão vendo aí no vídeo, fumo tem quantidade reduzida, mas a qualidade superior. Certo? A qualidade superior. Canal Arte e a Vida na Roça. Curta, compartilha, se inscreve. Deixa o joinha para fortalecer. Ajuda o Canal Arte e a Vida na Roça. E aí, beleza? Joia, joia. Valeu, turma boa. Que Deus abençoe a todos vocês.